Voltei no vídeo de hoje, eu vim comemorar uma felicidade imensa Mil inscritos aqui no canal, estou muito feliz, estou mega feliz Passei o dia todo fazendo esse bolinho Esse bolo é nosso, para todo mundo aqui do canal Mega feliz, muito obrigada gente pelos mil inscritos aqui no canal E que venham mais mil e mais mil e mais mil e mais mil Infinitamente, prazer imenso estar sempre aqui com vocês Então vamos partir o bolo Esse bolo não é meu, esse bolo é do nosso canal Vamos cantar, parabéns para o canal Vou cortar um pedaço aqui Esse pedaço é para cada um que está inscrito aqui no meu canal Aí gente, não achei aquele de cortar bolo Eu tenho aquela faca própria para cortar bolo, mas eu não achei ali Estava confusão ainda aqui do aniversário do Tiago Então as crianças ficaram tímidas para fazer o vídeo cantando parabéns e está aqui o bolo Essa fatia de bolo é para cada um que é inscrito aqui no canal Ofereço a cada um que está inscrito no canal E que venham dois mil inscritos, três mil inscritos e mais e mais e mais e mais Muito obrigada gente, beijos, tchau Vou falar uma coisa, esqueci, vou falar Eu estava ansiosa para os mil inscritos, então eu estava todo dia olhando Aí ontem eu olhei e já estava 99 inscritos Eu falei, nossa, está muito perto de mil inscritos Aí eu fui e bati um print, vou mostrar aqui para vocês a foto do print Depois quando eu fui, fui à igreja, quando eu voltei do grupo de oração Igreja, grupo de oração Quando eu voltei já estava mil e um inscritos E hoje eu olhei, não tirei print Mas hoje já estava mil e seis inscritos da última vez que eu olhei Só tenho a agradecer, estou muito feliz E agora é só felicidade Muito obrigada a todos aqui do canal Todos são importantes Eu sei que às vezes eu não tenho tempo de ver cada vídeo de quem é inscrito aqui no canal Muitas pessoas comentam aqui Vivi, está sumida lá do canal, aí eu corro, dou uma olhadinha Mas é devido a correria, trabalho, cuidar de criança, bota na escola, academia Vai, volta, faz compra, compra isso, busca isso Quem é mãe sabe, é uma loucura, é uma correria total Mas eu amo cada um de vocês Que o Senhor abençoe todos Muito obrigada Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para ajudar na divulgação Beijos, tchau 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 Tchau